O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de um detergente super concentrado de vinagre e açúcar feito com sabão caseiro. Simples, fácil e rápido de fazer. Venha comigo conferir o passo a passo. Aqui na minha bacia eu deixei ralado 400 gramas de sabão caseiro, sabão de soda e óleo, tá gente? O que equivale a duas barras. Eu vou deixar o link desse sabão que eu usei aqui na descrição do vídeo, tá? Não dá certo com sabão de mercado, só com sabão caseiro. Vamos acrescentar um litro e meio de água fervente pra dissolver esse sabão. E eu ralei naquela parte mais fininha do ralo aí pra ele dissolver bem rápido, tá? Então, agora eu vou vir aqui com a minha água bem fervente. Aí eu vou colocar um pouco da água. E vamos misturar, ele dissolve rápido por ser um sabão caseiro, né? Vamos fazer um detergente fácil, econômico, super concentrado e que limpa muito. Olha como dissolve rapidinho, gente. E já vai deixando aí aquele joinha pro fortalecimento do canal pra você não esquecer. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que, gente? Vocês não pagam nada. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra ser notificado, tá? Agora, gente, vou acrescentar o restante da minha água. E tem que tá bem fervendo, tá gente? Pra dissolver bem rapidinho. E agora eu vou aproveitar, gente, que a minha água tá bem fervente. Vou acrescentar aqui seis colheres de sopa de açúcar. Além de fazer o papel da glicerina, vai dar aí aquele brilho nas nossas vasilhas. Aí você coloca e mistura bem. Já misturei bem, já está dissolvido. Agora eu venho com o primeiro litro de água em temperatura ambiente. Coloco e vamos misturar bem. Agora, gente, eu vou acrescentar 150 ml de vinagre de álcool. Você vai colocando aos poucos e tem que misturar bem, tá? Pra obter uma mistura bem homogênea. O vinagre é ótimo agente de limpeza, ótimo desengordurante. Aí você coloca e mistura bem. Agora eu já começo a acrescentar a nossa água em temperatura ambiente. Eu venho com um litro, misturo bem. Já misturei bem. Agora que eu tenho 500 ml de água em temperatura ambiente, vou acrescentar duas colheres de sopa de sal. O sal, gente, é ótimo agente de limpeza, ótimo desengordurante. E vai deixar o nosso detergente aí super potente. Aí vamos misturar bem aqui pra dissolver, pra poder acrescentar aqui no nosso detergente, tá? Aí eu vou colocando aos poucos e misturando bem. Lembrando, quanto mais você misturar, melhor o seu detergente vai ficar, né? Já misturei bem e agora pra potencializar o nosso detergente, eu vou colocar 200 ml de lauril. Se você não tiver o lauril, eu estou usando o lauril caseiro, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você vai usar 200 ml de detergente, tá? Aí você coloca e mistura bem. Tem que misturar bem, gente, pra depois o nosso detergente aí não talhar, não separar, tá? E olha que lindo que tá ficando. Agora eu venho com mais um litro de água e vamos misturar bem. Agora, gente, eu venho com mais um litro de água e vamos misturar bem. Ao todo, eu usei aqui seis litros de água, lembrando que a consistência vai do gosto de cada um. Aí eu vou misturar bem, vou mostrar pra vocês como que ele está, vou deixar ele descansar... Pra depois voltar e trazer o resultado e finalizar a nossa receita. E aqui, ó, olha só como que está lindo. Deixa eu pegar uma vasilha aqui que eu vou mostrar pra vocês como que ele está, gente, porque ele está quente, né? Vamos deixar no descanso. E olha só que lindo que ele está. Tá super concentrado. Mas vai engrossar mais ainda, né, gente? E aqui, gente, depois de doze horas que eu deixei descansando, eu acrescentei mais um litro de água porque estava bem concentrado. E olha só como que está, gente. Olha essa consistência. Cabe mais água, mas eu vou deixar com sete litros mesmo, tá? Aí, se você quiser acrescentar mais água, fica a critério. Pra mim, tá perfeito. Olha só que lindo. Super concentrado. E bora pro nosso teste. Gente, aqui na minha bacia, eu já deixei um pouquinho de água. Vou pegar aqui a minha buchinha, vou colocar um pouco de detergente e vamos fazer o teste aqui nesse copo. Gente, um detergente que vai limpar, vai tirar gordura e vai dar brilho. Pode usar aí pra lavar suas vasilhas de modo em geral. Tá super potente, super concentrado. E olha a quantidade de espuma, gente. Então, se você tem aí um sabão caseiro de soda e óleo, faz aí o seu detergente porque eu tenho certeza que vocês vão amar. E olha como que dá espuma, gente. Agora, vou enxaguar aqui pra vocês verem. Que eu já enxaguei. E olha só que brilho que ficou no copo. E essa é a nossa dica de economia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, curte, comente e compartilhe. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo.